E aí galera da Elite Clássicos, aqui é o Edric, e vamos continuando com Chroma Squad. E agora vamos gravar o episódio 5, o episódio final. Nós já configuramos tudo no vídeo anterior, não temos mais nada a fazer aqui, nem na loja, nem nada, temos até pouco dinheiro. E vamos gravar o último episódio dessa temporada. Peguei-no. Season finale. Uma figura estranha passeia pelas ruas da cidade de Elite Clássicos. O que estará tramando? Elite Clássicos terá que descobrir e usar a nova invenção do cérebro para acabar definitivamente com isso. Audiência máxima 4 mil. Local, meio da rua. Temos 4 batalhas. Eu não vou detalhar muito sobre essas batalhas por enquanto, vou deixá-las quietas. Vamos lendo conforme vai acontecendo. Continua o carregamento infinito. Aí, agora carregou. O monstro antigo, monstro tráfego, visto, foi visto nas ruas do centro da cidade. Ele estava indo para o laboratório de ciência quando Elite Clássicos apareceu. Ei, você, monstro tráfego. Pare já aí. Você não vai brilhar essas luzes no resultado daquela pesquisa. Como você sabe que eu estava indo para o laboratório? Você não conseguiria se esconder com essa fantasia horrível. E como você falhou pela primeira vez, logo tentaria roubar a pesquisa novamente. Ficaria bem em você? Ficaria bem em frente à porta do laboratório para ter certeza que você não entraria de jeito algum. Ah, chega disso, Ayo. Venham monstros. E os monstros estão aparecendo. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Perfeito. Assim fica melhor. Estamos aqui, mestre. Instruções de direção. Mantenha o esquadrão inteiro em pé. Ataque o monstro-chefe no primeiro turno. Alguém de primeira já alcança ele? Perfeito. O Chaps, ele consegue... Tá bom, vamos fazer o seguinte. A Ayo, como ela tem... Ela é a melhor em questão de movimentação. Então, fica aqui no meio. E aí todo mundo vai conseguir acertar. Isso é ótimo. O Chaps... Deixa eu ver... Até eu consigo acertar ele aqui. Tá, deixa eu ver... Quem tem o menor dano mesmo... Tem 92... Ou quem tem o maior dano... Chaps ou o Iso? O Iso ele consegue atingir de longe. Também é algo bom. Tá, o Iso ele vai pular aqui. E já vai bater em vocês. Ótimo. O Chaps, ele vai vir aqui. E vai bater no monstro-fego. Ótimo. Pela justiça. Hum... O Owen... O Owen vai pular aqui só porque sim. Só pra bater nele. O Owen, como sempre, sendo um monstro pra poder derrotar os inimigos. Perfeito. Eu vou acabar com esse daqui. Melhor derrotar um único inimigo do que deixar dois vivos. Não vou desistir. Toma aqui, counter. É, não foi dessa vez. Só um ranhão no uniforme. Toma ali, counter. Tinha, tem você. Hoje, aí desviou. Ah, não desviou dessa. Tá, a gente também não pode querer tudo do Chapula. Coitado, né? Coitado do Chaps. Não dá pra conseguir tudo. Owen me ajuda nessa porque eu não vou conseguir sozinho. Deixa eu ver. Hum... Tá, me ajuda nessa porque eu não vou conseguir sozinho. Provavelmente o Owen conseguiria sozinho aqui, mas eu não. Tá, o Esu, você consegue atingir alguém? Tá, se você atingir esse daqui, tá ótimo. Ele deu um crítico. Tá, a Yu, ela pode fazer isso, mas eu quero que o Chaps tenha pra cá. E a Yu vai vir... Hum, não, era pra ser nesse daqui. Fiquei errado. Tá bom, toma ali, counter. Ele vai atacar duas vezes. Luz verde. Ah, eu esqueci de trocar pro microfone dele. Toma ali, counter. Eu disse que seja da Yu. Finish up. Tá, mas vamos fazer uma coisa. Owen, dá pezinho. Não, não vou conseguir alcançar. Eu sou uma batata pra poder me mover. Hum, tá bom. Fica aqui. Hum, a Yu pode ficar aqui. Elimina ele, vai. E o Chaps fica... Aqui e vamos... Não, por enquanto não. Por enquanto eu vou segurar. Toma ali, counter. Luz verde. Bate no Owen mesmo. Vai, continua. Continua pra ver. Ótimo. Consigo chegar? Consigo chegar aqui? Eu vou deixar espaço, porque eu não sei até onde... Não, o Owen, ele consegue chegar em qualquer lugar. O que eu tô falando? O Owen, ele... O Owen, ele chega até onde ele quiser. Tá, o Owen, fica aqui. Agora, a Yu, sua vez de finalizar. Bora pro sofá. Boa amizade. Perfeito. Pera, deixa eu trocar pro microfone, daí. Não sejam um esquadrão de pessoas pretenciosas, elite clássicos. E tem uma pequena surpresa para vocês. Vocês realmente acham que o meu mestre deixaria eu tomar conta dessa pesquisa, já que é tão importante? Opa, mas o que é? Foi apenas uma distração para evitar que vocês atrapalhassem em outros planos maiores. Tocando o prato. Não é possível. Vamos derrotar você a tempo de correr atrás do seu mestre. Ei, tempo? Espero que você tire o pé do freio. Então... Espero que você tire o pé do freio, então. Porque eu estou indo embora. E foi de ré. Pera, deixa eu trocar o microfone. E foi de ré. Mas como? Onde ele foi agora? Minha sonda não foi capaz de buscá-lo. Ele simplesmente sumiu. Cérebro deve ter alguma dica. Esperem. Não tão rápido. Precisamos de um pouco de ação para essa parte, Uesu. Monstrinhos, venham para a cena. O Uesu focou tanto no episódio que esqueceu da gravação da nossa necessidade de audiência. O pessoal é assim. Se não tiver ação, o episódio não é legal. Vixe. Essa é a desculpa para... Agora é para não lutar com a gente de clássicos. Ganhei em quatro turnos. Execute cinco ataques em conjunto. Tá. Como eu sou lento para um boné. Perfeito. Seu alcanço. Ótimo. Eu e o Esu vamos atacar ele aqui. Ótimo. Owen junto com a Yu vão atacar o Michelangelo. O interessante é que... Vou até pular para ganhar um pouquinho mais de audiência. Nada justo. O interessante é que... Eu sou o único lerdão da equipe. O pessoal tudo chegando longe e eu aqui. Acontece. Tá. Esses psicopatos, eles vão causar um problema. Ninguém dá counter. Ô tristeza. Tá. Owen. Eu vou precisar que você elimine eles logo. O bom é que eu posso contar com o Owen para eliminar qualquer um. Tá. Como eu sou um fracote... Não. Deixa. Eu vou vir aqui. Isso aí. Eu vou acabar com ele. Contar que duplo. Vai ser um desperdício, mas vamos lá. A Yu e... Chaps vão usar aqui. Perfeito. Ele vai atacar de mais longe ainda. Tá. O Owen tá com 28%. Ah, vai lá, Owen. Elimina ele logo de uma vez. Uh. Caixa de papelão. Perfeito. Perfeito. Tá. Isso fica aqui. Ah, não foi o suficiente por um. Ah, mas isso não é problema. Eu dou uma mãozinha. Pronto. Não é lá grande coisa, mas serve. Não, não vai dar. Hum. Ah, se o Chaps não chegar logo aqui, não vai ser útil. O Owen vai manter a distância por enquanto. Ainda não tô afim de transformar. É importante eu manter assim por enquanto. Fico um pouco mais protegido. Tá. Isso. Vamos aqui pro cantinho. Isso. Que aí... O Chaps consegue chegar até onde. Perfeito. Perfeito. Vou deixar o Chaps aqui. Usando isso. Eu devia usar... É, eu devia usar quando a Yuu já estivesse aqui. Tá. Perfeito. Preciso usar mais um ataque. Fico junto. Vou fazer isso aqui só pra ganhar um pouquinho mais de audiência. Perfeito. Vai um pouquinho mais pra longe, mas ótimo. O Owen tá aqui, protegido. Isso é ótimo. Ah, Yuu consegue chegar ali. Ela vai proteger. Eu não consigo fazer nada como sempre. Fazer isso aqui só pra ganhar um pouquinho de audiência. E fazer isso aqui de novo pra ganhar um pouquinho mais de audiência. Ah, fama audiência, né, pô? Ah, isso não pode fazer muita coisa. Ah, ele podia ter passado por ali. Seria uma boa. Fazer o Chaps pular pra cá. E agora usar um ataque em conjunto aqui. Perfeito. Ganhamos em quatro turnos e usamos ataque em conjunto. Usamos até mais do que precisava, mas tudo bem. E eu ainda não quero transformar. Todos para a Câmara do Cérebro agora. E então, a Elite Clássicos... Então, a Elite Clássicos visitaram o Cérebro mais uma vez. Esses loadings que demoram. Certo. Teletransportem agora. Nunca sei quando é o... Quando é e quando não é o narrador. Depois de uma longa conversa com o cérebro. Então, o que devemos fazer? O resultado da pesquisa provavelmente está em posse dos caras maus. Eu desenvolvi uma máquina gigante para não termos mais problemas. Não achei um nome melhor para essa máquina. Então, chamei de... Megas EC7. Espero que gostem. Hum... Assumo que não teremos tempo o suficiente. E... Não teremos tempo o suficiente. Vamos testar na pior hora possível, certo? Bip, 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 bip. Definitivamente, Chaps. Escutem bem, Elite Clássicos. O alarme está tocando. É hora de vocês irem. Minha sonda mostra. Minha sonda indica um monstro no mesmo local anterior. Usa em seus novos dispositivos. Vocês saberão como. Eu espero que sim. Espero que sim mesmo. Perfeito. Agora vamos voltar para mais uma batalha. Alguns segundos mais cedo, o monstro do cone na cabeça teletransportou para o mesmo local. Mas nosso esquadrão já estava pronto e chegou a tempo. Ah, sentiram minha falta? Na verdade, não. Você estava sentado ali naquela cadeira de atores? Poxa. É anticlimático. Eu esqueci minha fala depois dessa. Já está na hora dos nossos, do nosso Mega... Já está na hora do nosso Mega 7? Mega 6x7? Já estou até embolando aqui as fotos. Ainda não. Precisamos lutar mais uma vez para antes que chegue o momento. Ah, então está bom. Vamos te levar de volta para casa na velocidade máxima, mostrá-figo. Eu quero ver quantas multas vocês vão ganhar nessa. Derrote 6 inimigos. Derrote o monstro-chefe com ataque finalizador. Está perfeito. Boa, hein? Fica aqui. Ups, não é o suficiente para ir. Ah, vou ficar aqui. Eu não vou servir de nada, obviamente. Isso vai fazer também umas acrobacias para nada. E o Chaps vai ficar aqui também para nada. Atacar. Ele vai atacar mais uma vez com dois verdes. Vai atacar quem? O Owen. Sério? Está bom, se é isso que você quer. Vamos lá, pessoal. Ataquezinho em conjunto. Deixa eu ver. Qual dos dois aqui tem mais ataque? Era Yu. Não, na verdade era eu também. Também tem um ataque bom. A Uessu vai ficar aqui. E o Owen vai atacar com ataque quadro. Perfeito. Agora, Chaps. Ótimo. Dona do inimigo. Afastar todo mundo. Perfeito. E vai invocar seus lacaios. Consegui chegar nele? Putz, eu não consigo chegar em ninguém. Eu sou uma negação. Dá o Owen. Vou deixar ele quietinho por enquanto. Aí eu já vou atacando esse daqui. Vai chegar ali pra trás. Ótimo. O Uessu também não consegue chegar. Deixa eu ver. O Chaps, ele pode até dar uma ajudinha aqui pro Owen. Deixa eu só ver onde é que vai. Tá, aqui. Vai lá, Owen. É contigo. Não é o suficiente pro Owen conseguir chegar ali. Putz. Tá bom então, vai. Deixa eles atacarem. É bom que eles vão causando dano e aí a gente transforma depois. Transformando a gente cura em 100%. Então, se der o de menos. Vou usar mais um ataque. Luz vermelha. Putz. Deixa o Owen com o Stan. Tá. Primeiro precisamos... Boa. Foi a primeira vez que eu consegui derrotar alguém. Ótimo. O Owen, infelizmente, não vai conseguir fazer nada aqui nesse turno. Volta ao normal, Owen. Tá aí, ó. Mais garantia desse daqui. Pode ser que por algum motivo ele não consiga. E se tu vai parar? Ah, você me mandou lá pra... Ai, não dá. E você ataca o Chaps? Errou. Tá lá, Owen. Tá vingança. Você ataca ele. Isso. Você só vai erudando. Não tem muito o que fazer. Você vai atacar ele também. Ótimo. O Chaps também ataca ele um pouco, vai. Ele vai invocar mais inimigos. Não. Luz amarela. Oh. Ele aumentou o ataque dele. Foi isso? Hum. Tá, cooperação. Vamos lá, Owen. Um pouquinho mais de dano. Perfeito. Aí ele consegue causar um pouco de dano nele. Deixar você aqui. E você vai curar a gente. Ele vai chamar mais. Perfeito. O Owen ficou. O Owen. O Owen. Seu tolo. O Owen é muito engraçado. Seu tolo. Acha que isso é o suficiente pra me imover? Ah, daqui a pouco eu vou precisar curar eles. Vou ficar atento a isso. Eu não consigo fazer quase nada. Vou chegar aqui. Vou chegar aqui. Aí eu vou chegar aqui. E eu vou tentar andar. Tentar chegar aqui, vai. Eles vão bater na gente, tudo mais. Mas, né. Nada que eu precise me preocupar. Nada que eu precise me preocupar. Toma ali dano. Dois verde. Não sendo no Owen, tá bom. O Chaps tem uma mania de desviar. É muito bom isso. Tá, o Owen já eliminou isso aqui. O Owen é praticamente certeza de eliminar um inimigo. A Yuu tá quase na mesma. Eu vou conseguir eliminar o que reenfiei. Tá, eliminei seis inimigos. Ótimo. O Esu tá na hora de postar. Ele vai se afastar um pouquinho. Tenham determinação. Ótimo. Vamos só ficar por aqui por enquanto. Você também vai ficar aqui por enquanto. É. Mais ou menos. Tá, deixou ele. Mas eu também não ia conseguir chegar ali. Então tá tranquilo. Vou deixar o pessoal aqui por enquanto. Hum, eu podia ter usado a pose stonteante do Owen. Seria uma boa. Mas tudo bem. Pera, ele vai voltar ali. Ele vai teleportar pra onde? Tem que ser pra perto da gente. Perfeito. Ah, o Owen chega ali. Tô tranquilo. Deixa eu ver. A Yuu. Eu não lembro se foi a Yuu que finalizou no último. Eu vou deixar... Eu vou deixar a Yuu finalizar. Porque eu não lembro se foi ela que finalizou da última vez ou não. Posso ficar aqui do lado. O Owen. Só porque sim. Vai ganhar um pouquinho mais de audiência. Não vai mudar em nada. Já estamos no finalzinho. Tem... Ah, não. Não acredito que eu fiz isso. Pera. Ainda dá pra corrigir. Calma. Isso. Perfeito. Agora sim, ataque finalizador. Vem pro sofá. Bora pro sofá. Oh, amizade. Daí vamos mostrar. Figo pro sofá. Perfeito. Fizemos todos, todas as instruções de direção. Isso é ótimo. E ainda por cima conseguimos vencer ele com ataque finalizador. E agora tem a parte mais... Quando eu joguei isso aqui pela primeira vez, eu esperava muito, muito disso. Mas depois só achei bem... Tá bom, né? Vocês vão entender. Só trocar de microfone, né? Ai, apanhar duas vezes no mesmo episódio não é tão divertido. Desculpa pela cotovelada na sua cara. Foi realmente sem querer. Vocês sabem que não podem me derrotar dessa maneira, né? Eu voltarei maior e muito mais forte. Mas o quê? Pera aí. Era o Owen. Eu ainda tô me acostumando com as cores de cada um. Calma. O que isso significa, Weissu? Simples. Simples. Significa que vocês não conseguem me derrotar. Eles chamam isso de segunda vida. Mas como isso é possível? Estremei. São de medo, mortais. Minhas luzes vão queimar vocês todos. Minha luzes vão queimar eles. Já está na hora. Mestre, me garanta o poder. Gatas se amarram em robôs gigantes. Quem pegou essa referência? Epa. Peraí, o cérebro ajudou vocês com isso? Droga. Sim, nos ajudou e agora vamos lutar. Vocês têm sorte de terem cérebro do lado de vocês dessa vez. O que? O que quer dizer com dessa vez? Cérebro sempre foi leal e nunca esteve do outro lado. Do lado mal. O dedo vermelho, amarelo e verde vai destruir o Mega C7 de vocês. Gatas se amarram em robôs gigantes. Eu não vou cantar no ritmo, tá? Eu sou péssimo em cantar. Boa transformação. Legal que a cor de cada parte do corpo muda. Legal que o Chaps tem as pernas só pra ele. Tá, instrução em direção. Derrote o monstro-chefe com o ataque finalizador. Ah não, isso aqui já... Ah não, pera, isso aqui é de agora. O Chaps tem as pernas. A Owen tem o braço direito. A Yu tem o braço esquerdo. O Esu tá colando todo mundo. É o corpo. E eu sou a cabeça. Tá, aqui temos... Derrote o monstro-chefe com o ataque finalizador. Acerte quatro ataques perfeitos. Tá, aqui... Podemos escolher uma defesa ou atacar. Vamos atacar. Vamos atacar. Uts! Clique para defender. Aqui, por mais que pareça que ele tem mais vida, isso aconteceu comigo. Quando a vida aqui tava descendo, eu tava... Eita! E a minha aqui é vida baixa e ele aqui descendo com várias barras. É a quantidade que importa. Ele tem menos do que a gente. Ele tem várias barras de vida. Mas é a quantidade que importa. Perfeito. Ótimo. Perfeito. Ótimo. Tá, vamos lá. E aqui tem a porcentagem também. Ela vai diminuindo com o tempo. Mais um perfeito. Uts! Ah não, ele tem mais vida. Felizmente. Tá, vamos atacar. Perfeito. Achei que eu tivesse finalizado ele. Mais um perfeito. Eita. Ah, ele ainda tá vivo. Isso aí! Acabei de ativar nossa habilidade especial. Provoca ataque com espada. Provoca 8.640 a 11.000 e pouco. Termina o turno com o golpe final. Tá. Por enquanto, vamos diminuir um pouquinho mais da vida dele. E agora sim, vamos usar esse ataque especial. Ah, o espadão! Ah, o espadão! Ah, o amizade. Tem que ter sempre explosões. Derrote o Kaiju com o Mecha. Com o movimento de finalização. Eles aqui ensinam. Ó, maneiro. Quanto tempo será que temos até a próxima ameaça na Terra? Quem sabe? Pelo menos o nosso planeta foi salvo por enquanto. Não fazia ideia de como pilotar aquilo, mas nos demos tão bem. Conseguimos controlar o Mega Z7 no momento mais difícil. Parabéns à nossa equipe. Foi muito bom mesmo. Só precisamos aprender movimentos mais legais da próxima vez. Podem mandar o que quiserem. Nosso Mega Z7. Nosso Mega Z7 é poderoso demais. Finalizado. Finalizamos com chave de ouro. A Good Start, um bom começo. Complete a primeira season, a primeira temporada. Deveríamos conversar sobre o que aconteceu nas últimas semanas. Tipo a mensagem do Dr. Sopo, né? Exato. Eles nos ofereceram um acordo. Pagá-lo ou ir à justiça? Como se nós tivéssemos roubado as ideias dele e usado na nossa série. E o que você disse a ele, Edric? Ah, eu simplesmente mandei um... Recomendo que vossa senhorita... Que vossa senhoria entre em contato com o departamento de não ligo para reclamações e que... Após devidamente protocolada e atuada... Atuada... Proceda a introduzir o maior objeto fálico que encontra em seu... Esfínc... Esfíncter anal. E lá, deixe para tudo sempre, fazendo movimentos rotativos e lineares. E que a gente vai ver ele no tribunal. Ah, pô... Melhor assim. Melhor que seja assim. Aposto que ele está belefando. Espero que ele não nos aborreça de novo tão cedo. Próximo tópico. Boas notícias. Graças ao nosso trabalho árduo, agora temos uma comunidade grande e fãs. Agora que pegamos o jeito, precisamos focar em aumentar os nossos níveis de audiência. Precisamos de algum tipo de ameaça ao cérebro na próxima temporada. Logo, logo. Logo, logo teremos o nosso primeiro episódio da segunda temporada. Então, ao trabalho, equipe. Elite Clássico chegou para ficar. Mas as coisas não serão tão simples por muito tempo. Corta! Quatro mil de audiência. Consegui a audiência máxima. Conseguimos uma grande coisa, grande quantidade de coisa e papelão. Caixa de papelão. Isso aqui vai ser útil mais pra frente. Vamos ver a nossa audiência. Olha a grana subindo. Perfeito. Dois conto. Dois mil conto. E cento e sessenta fãs. Como eu tinha falado, seria ótimo. Então, dá pra utilizar lá do marketing. Perfeito. Siegfried. Sinistro. Hashtag quero mais. Dan Lani. Elite Clássicos é tão fofinho demais. É tão fofinho demais. Português lindo, hein? Pedro Machado. Coração, coração, coração. Estou morrendo de amores por Elite Clássicos. Stephen Taylor. Assistiu o último episódio de Elite Clássicos? Vem com a gente para o nosso podcast sobre Sentai as oito da noite. A dois mil e cinquenta. Perfeito. Foi uma grana muito boa. E da temporada? Pipe Machine. Complete a season com uma performance excelente. Ah, consegui terminar com excelente. Perfeito. Performance da temporada. Excelente. Maneiro. Eu acho que isso daqui é por causa do... Eu não tenho certeza ainda. Depois eu vou... Quando eu tiver um tempo, se eu lembrar, eu vou pesquisar. E se vocês souberem, também podem falar. Eu gravo os episódios com muita antecedência. Tanto que... Eu gravei os cinco episódios, a temporada inteira. Foram cinco ou seis episódios. Acho que foram seis episódios. Eu gravei toda a primeira temporada, antes mesmo de começar a postar o projeto. Quer dizer, o primeiro episódio, que foi o piloto, já está postado. Mas o episódio que realmente a gente começa, a ação e tudo mais, ainda não foi postado para vocês. Então eu gravo com um pouco de antecedência. Não significa que eu vou sempre fazer dessa forma, gravar uma temporada inteira para depois postar para vocês. Pode ser que eu gravo um episódio e aí posto para vocês. Depende muito da minha agenda. Mas em suma, é basicamente isso. Então deixem aí nos comentários as informações que vocês tiverem. Como por exemplo, a performance da temporada. Eu ganhei excelente porque eu cumpri as direções, as instruções de direção. Se é por isso. Ou se é porque eu tive a performance excelente no sentido da audiência. Ainda não sei. Ficou excelente. Mas agora as expectativas dos fãs pela próxima temporada estão elevadíssimas. Isso que é o pior, né? Quando você faz algo muito bom, os fãs esperam que a próxima seja melhor ainda. Um pouquinho ruim por um ponto. Gastos totais. Português líquido. 700 doletas que gastamos. E ganhos totais 5.294. Fãs adquiridos, 464. Novo contrato. Mil doletas. Condições. O episódio final só poderá ser gravado após 4 outros episódios. O contrato é cancelado se o número de fãs chegar abaixo de 10. Hype da temporada. Durante a próxima temporada você perderá o dobro de fãs no primeiro episódio se aqui atrasar. Uh. Então não podemos atrasar. Perfeito. Como é que você atrasa um episódio? Você falhando a minha missão. Mais pra frente fica um pouquinho mais complicado. Gastrando isso. Tranquilo. Agora eu vou conseguir 200 grana. Por episódio eu vou conseguir 200. Perfeito. Temos aqui outras agências agora, como o Time Verde. Entretenimento pode ser sustentável. Mais 20 drops de equipamentos. Aumentar a consciência. Mais 5 de drops de equipamentos. Espanha em rede social. Vai diminuir fãs, mas aumenta a audiência. É aquilo que eu falei. Pra mim não vale a pena. Nem na vida real, nem no jogo. Receber prêmio. Mais 35 fãs por episódio. Temos o Indy, que é a galeria do Marketing Indy. Compensa a falta de recursos trabalhando com qualidade. Mais 2 de fator de conversão de fãs. E tem o mailing list, que dá 35 de fãs. Financiamento coletivo, que dá mais 15 de fator de conversão de dinheiro. E avaliações por usuários positivas. Mais 2 de fator de conversão de fãs. Temos aqui a Max Communications. Renomado mundialmente por um preço à altura. Mais 2 de fator de conversão. E mais 10 de fator de conversão de dinheiro. Já tenho mais 10 de dinheiro aqui logo na primeira. Avaliação em blog dá mais 35. Preview em blog grande. A audiência inicial do episódio é em 45. A gente já começa com 400 de audiência. E vendas de camisetas, a gente tem 300 por episódio. Mas, por enquanto, eu vou continuar com... Eu não sei qual que eu tava. Essa aqui é a Contador nas horas vagas. Eles já estão me entregando aqui algo muito bom. Que é literalmente 200 dólares. E ainda me dão mais 10 de conversão de dinheiro. Tá certo. O outro, ele também vai me dar 300, como dá pra ver aqui. Ele me dá 300. Cadê? Aqui. Ele pode me dar 300. Só que aquilo custa 500 do poder de fã. E ele vai me dando 10. É uma passiva dele. Ele me dá 10 de fator de conversão. Então, é. Tem seus lados positivos e negativos. Agora aqui, desbloqueamos um macacão de garagem. Capacete de plástico. Temos novas armas também. De acordo com o que a gente vai fazendo as escolhas, a gente vai conseguindo novas coisas. Isso é bem útil. Temos aqui o capacete de motoqueiro. Novas armas, como por exemplo, esse arcabide. Que é um arco-cabide. É, pra quem quiser usar. Tem uma vassoura vingadora. Tem várias coisas. Temos aqui também o robô. Como dá pra ver. Cada parte aqui representa uma coisa. A cabeça. Mais 10% de vida. Já tá equipado. Posso criar. Aqui não é por dinheiro, é por criação mesmo. Ele vai dar mais 20 de vida. Esse aqui dá mais 10 de ataque. Mas ele requer uma tinta guache. Aqui esse... Cada um tem um nome. Tartaruga. Tem dragão. Caçador. E o titã. Tinha aqui no que... Tá, sem essas referências dessa vez. Ele dá mais 10 de ataque. Aqui ele dá mais 10 de acerto crítico. Esse aqui é útil pra caramba. Aham. 50 de habilidade de defesa. Eu nem usei defesa na última batalha. Tá, vamos ver. O braço do Owen. Mais 2% de acerto crítico. Ou melhor, acerto do Mecha. Ataque preciso. Causa 4.320 de dano. Esse ataque sempre acerta. Interessante. Esse aqui a gente pode mudar pra esse. Que dá 5% de acerto do Mecha. Que dá 2. Esse aqui dá 4 de acerto do Mecha. E esse aqui... 4 de acerto. E dano... As habilidades especiais. Mega braço de furadeira. Braço mega matcha. Mega man. Se fosse azul, o Owen. Eu ia comparar muito agora isso. Ele tem uma bazuca. Esse aqui parece ser mais ideal pra mim. Vamos ver esse aqui. Mais 10 de ataque. 20 de dano. 20 de ataque. Ah, 35 de ataque. Ataque relâmpago. 3 ataques que automaticamente acertam. Provocando 180 cada ataque. É... Só que esse aqui ele tem o golpe finalizado. Que é um ataque com uma espada. Mas também dá pra mudar. Ah... 20% de vida. Esse aqui ele dá 8 mil de reparo no Mecha. No nocaute do inimigo. Ah, aqui 20% de vida no Mecha. 16 mil de reparo no Mecha no nocaute. Ah... Reparo. Perfeito. 20. 50% de vida. 27. Poxa, era isso aqui. Me lembrou... Deixa eu ver. Não, esse aqui lembra mais as pernas do Megas. Esse aqui nem tanto. Esse aqui lembra mais as pernas do Megas. É mó, é legal. Tá. Botas maravilhosas de um... De algum Eva. Não, Eva e A. Eva. Nossa. Do nada referência a New Genesis Evangelion. 27 de vida no Mecha. Isso aqui eu acho que é mais interessante. Mas tudo bem. Ah, isso aqui ele dá defesa. Não uso mesmo. Ah, isso aqui... O que ele dá? Escromático. Ah, pode ser interessante. Defesa. Recarregar. Todos os tempos de recarga são reduzidos para um cada contador de combo. Hum, 70 de defesa. Isso aqui parece ser luz. Tábua. É, a gente vai vendo com calma cada coisa aqui. Bom, os materiais agora a gente pode fazer com, por exemplo... Dá pra fazer tábua com papelão? Hum, depois eu vou ter que perguntar pro Wayne se isso é fisicamente possível. Até onde eu sei? Não. Tá, tem um rifle. Precisa de glitter. Não consegui glitter. Machado, também precisaria de glitter. Espada cadiceira. É o espadão. Se não te evitar. É, a gente vai conseguir bastante coisa. Vamos investir no estúdio agora. Tá, parceria com a loja. Vamos fazer que vai ser bem útil pra gente isso aqui. 20%. Patrocínio de loja. 35% de desconto. Pra comprar pela loja. A gente vai precisar comprar umas coisas pela loja. Meca ganha mais 10 vidros. Tá, baús de madeira. Baús de madeira. Isso aqui são caixas de papelão. Mas tá bom. Quem sou eu pra falar alguma coisa? Quem sou eu? Ah, microfones. Câmera. Tô muito querendo isso aqui. Só porque sim. Hum. Ate pra tela verde. Mais 10 extras de audiência global. Isso aqui só pra ter um microfone bonitinho. Porque a qualidade de microfone é muito importante. Vamos gravar em HD agora? Agora é uma câmera em HD. É necessário isso? Óbvio que não. Mas eu quero. Tá. Por enquanto eu vou deixar assim mesmo. Depois a gente faz umas melhorias a mais na oficina. Agora que eu vi o carinha aqui fazendo a publicidade dele. Vamos ver. Agora a gente desbloqueou algumas coisas. Isso aqui a gente vai ver no próximo vídeo. Esse vídeo aqui já ficou bem longo. Então eu só quero melhorar algumas coisinhas aqui ainda pra gente. Deixa eu ver. Esse arcabide. Esse papel não pode equipar. Tá. Só o suporte. Ou seja. Chaps. Chaps é o único que pode equipar arco. É interessante até. Talvez eu coloque pro chaps isso aqui. Os outros podem usar normalmente. Esse aqui vai ser bom pra você? É. Melhora um pouquinho até. Interessante. Esse aqui é do líder. Me dá coisas interessantes. Parada de plástico. Papel do batete. Tá. Adaga de brinquedo. Não serve pro homem. Com certeza não serve pro homem. O meu personagem às vezes parece chapulim. Quando sem... Eu ia falar sem touca e ele tirou a touca. Eu tô falando. Esse personagem é muito eu. Ele me escuta. Ele age. É muito engraçado isso. Tá. Deixa eu ver. Por enquanto eu não vou conseguir nada disso aqui. Tá. Eu vou. Não. Não vou conseguir. 55. Eu não vou ter glitter. Tá. Por enquanto eu vou comprar. Por enquanto eu vou comprar. Vai. Comprar pra mim que vai ser útil. Essa mágica é daquilo. Dá vida. Interessante. Dá vida também. Louva. Chance de crítico. Pro homem não vai servir. Pra eu também não vai servir tanto. Não. Tá. Pro essu e pro chapos podem ser úteis. Vamos comprar e equipar. Pra vocês também. Isso. Ótimo. Agora. Vocês vão precisar. Deixa eu ver. É o Owen. Eu não vou arriscar o crítico dele. Só pra isso. Pronto. Agora o chapos está com roupa de motoqueiro. Eu vou deixar o chapos com roupa de motoqueiro. Vai. Vai ser legal. Não. Vamos ter quanto isso aqui? Duzentos e pouco. Agora eu tô sem grana de novo. E... Mas o mais importante é que eu consegui material. Isso aqui é bem útil. Esse daqui é... Esse daqui é... Eu não consegui muita coisa. Hum... Esse daqui também eu vou. Ótimo. Se eu não me engano dá pra fazer... Não era... Apertando a íntegra, se eu não me engano, né? O era espaço. Não tinha um atalho. Não tinha. Não, não. Eu tô... Não acho que eu tô pensando que é outro jogo isso aqui. Bom. Dá uma olhada aqui, hein? O que que o pessoal tá... A questão de... O que que era mesmo? Que eu não lembro. Quero finalizar esse episódio. E roupa. Quero finalizar esse episódio logo. Ah, roupa. Hum... O Owen vai precisar de roupa. Eu preciso. Focar em Owen. É... Vida. Eu não vou precisar de vida. Isso também não tá precisando tanto de vida quanto o Owen. Então vamos entregar isso aqui pro Owen. Perfeito. E vamos desfazer isso aqui. Ah, em questão de espada, eu creio que ninguém vai precisar. Mas eu ainda vou só verificar. Só por via das dúvidas. Não, óbvio que não. Não. O Owen não vai usar... Nenhuma espada. Ele vai usar armas. Ah, não. Vai diminuir a vida dela. Não vale a pena. Owen, obviamente não. Ah, não. Vamos desfazer dessa espada. Te amo. Consegui só uma fita crepe. Chura? É... Consegui coisas básicas. Não vou fazer nada disso aqui. Bom, mas eu vou finalizando esse vídeo. Ora que morrgana. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de passar nos outros dias pra ver os vídeos do pessoal aqui da EC. Meu canal tá aí na descrição. Meu canal principal, caso queiram conferir. Muito obrigado por acompanharem nessa temporada. E na próxima semana, iremos começar a segunda temporada de Chroma Squad. Eu espero vocês. Até lá.